Fala meus amigos, segunda-feira, 24 de julho de 2023, estou aqui na cabine da Barbie, o filme, viemos assistir o filme da Barbie aqui no cinema, muito legal, eu sou o Ken, procurando a minha Barbie, é isso aí gente, olha que legal. Estou aqui no cinema, vem prestigiar o filme da Barbie, eu sou o Ken, procurando a minha Barbie, que é isso aí.